também é bruto mas é isso é é pra deixar o programa mudo é pesado é diga ai antes da vinda do Bolsonaro teve o Eduardo Campos que era um forte candidato vezes a Dilma né ele morreu num acidente na verdade foi de helicóptero né na sua opinião isso também é suspeito é e não é ao mesmo tempo porque assim o Eduardo Campos ele não era um forte candidato ele tava em quarto lugar né não tinha essa mas ele tava ganhando um pouco de notoriedade ele tava ganhando notoriedade mas quem veio substituir ele depois foi a Marina e surfou um pouco na onda dele e hoje se afundou aparece a cada quatro anos depois de fazer a fotossíntese ele aparece então assim o Eduardo Campos eu acredito que precisa ser melhor visto o caso dele mas ele não era um forte candidato ele tava em quarto lugar não tinha essa notoriedade toda e assim eu não acredito que alguém ia matar alguém por causa de uma de uma o caso pra mim que é muito mal resolvido que alguém precisa olhar de perto é do Clodovil aquele ali é mal resolvido um dos melhores deputados aí é um cara que não tinha é um cara que era era homossexual mas não alguém que me contou o caso do Clodovil falou que foi o seguinte que o Clodovil tomou umas porradas feias na cabeça que ficou feia a cara dele e que falaram não, deu coágulo eu te tomar com ferro na cabeça também vai dar coágulo vai ter coágulo mesmo mas aí eu precisava investigar o caso a fundo pra poder falar alguma coisa agora isso tudo que eu tô falando aqui do caso do Adélio é uma linha de investigação quem vai dizer se alguém é culpado isso não é a Polícia Federal é engraçado porque poucos falam nisso eu até apurei depois eu dei um tempo atrás uma entrevista pro Brasil Paralelo eu até apurei lá eu falei de algumas suspeitas que eu tinha com relação ao ministro Marcelo Álvaro e com relação à Igreja Maranata e hoje eu retiro hoje eu falo não de fato do que eu investiguei que eu continuei me debruçando sobre isso por muito tempo Marcelo Álvaro não teve nada a ver com isso e a Igreja Maranata também não eu cheguei a essa conclusão depois de hoje eu queria aproveitar a oportunidade aqui pra me desculpar com eles caso eles tenham se sentido ofendidos entendi você tinha falado a respeito lá no começo a respeito da influência externa na impossíveis candidatos impossíveis personalidades aí pra poder pra poder assumir algum 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 poder é essa essa talvez essa essa facada ou essa intenção de de tirar a vida do do presidente não veio também com a intenção de fora óbvio 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 sem dúvida sem dúvida porque é o seguinte você sabe que o Sarney ele entrou naquela época que eu falei e ele ele trancou a economia e o ministro da fazenda era o Sayad lembra disso sim não vamos né só que ele falou o seguinte ele deu uma entrevista pro Roda Viva em 2005 salvo engano no qual ele diz o seguinte o plano real já estava na cabeça do Sayad opa alto lá o que que foi o plano real foi a substituição da moeda contaminada pela inflação foi por uma nova moeda que no começo foi a URV e depois virou o real o real então como que o pessoal fala assim não o plano real foi obra do Gustavo Franco do Lara Rezende do Pedro do Pedro Malan dessa turma toda que estava na economia do 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 Sarney não não foi do Sarney caramba esqueci o nome dele você está falando do Mineirinho ou Itamar é do Itamar perdão do Itamar então você fala assim pô como que é possível porque entrou o Collor o Collor o pessoal achou que ele ia fazer um governo de direita ele não ele meteu a zélia lá e administrou o Brasil como se fosse um bairro né quebrou travou todo mundo ao invés de ele liberar a economia ele foi lá e travou o sistema bancário também nossa que gênio cara é bom demais beleza recolhe a poupança de todo mundo travar o setor do comércio não é suficiente travar o banco agora nossa cara que gênio cara vamos dar o Nobel da economia para ele quer dizer uma bobagem ia cair mesmo sem apoio da população e também o Collor fez uma bobagem que alguns presidentes do Brasil fizeram e o Bolsonaro quase caiu nela no começo que é falar assim eu vou governar sem o congresso o congresso que se dane vou governar eu aqui o primeiro foi o Dutra o cara que você teve dois governos do do Vargas depois você teve uma gestão do Dutra depois o Vargas voltou e fez a terceira gestão então assim o Dutra ele foi um cara que ele foi engolido pelo sistema porque ele também era militar ele chega ali e fala não vai governar seu congresso o congresso arrebenta para ele aprender que não era assim que se faz o próximo foi o de 64 eu esqueci o nome dele ele durou 6 meses de governo ô caramba antes do meu minha memória está uma porcaria teve ele foi eleito o Eugênio Quadros eu ia falar o que renunciou é o que renunciou o Eugênio Quadros o Eugênio Quadros ele foi prefeito de São Paulo depois foi governador depois subiu só que ele tinha aquela campanha dele Vargas Vassourinha não sei o que PTN é exatamente e ele entra lá com populismo e ele fala não eu tenho apoio da população não preciso do congresso entrou pelo cano de novo o congresso ferrou ele em 6 meses não as forças ocultas daqui foi ocultas cara derrubaram você acabou tchau falou nego e depois teve mais um que governou sem apoio do congresso e caiu por causa disso que foi o Collor o Collor entrou e falou dante o congresso eu sou bom mulherada me acha bonita eu vou trabalhar então já era o cara que derrubou ele foi o cara que ajudou ele a levantar ele que ajudou na campanha dele foi o Renan Calheiros o Renan Calheiros participou da campanha do Collor depois foi o cara que derrubou ele então você vai ver o seguinte o cara que vai governar seu congresso tá ferrado isso é um ponto histórico nunca dá certo o cara fala vou governar seu congresso esse cara esses caras de juntar 503 deputados 81 senadores tenta a sorte você vai achar que você vai largar esses caras sem dinheiro no bolso eles vão não vão te meter o impeachment lógico que vão você liga larga um monte de ser inocente e não é à toa que ele tá desesperado agora né sim ele tá muito desesperado qual que era a pergunta anterior perdão me perdi aqui a gente tava falando de não lembro continua falando esse assunto a gente volta daqui a pouco eu lembro a gente tava falando a respeito da influência externa influência externa isso exatamente então você vê que é o seguinte como que seria possível o João Sayade ministro da fazenda do Sarney já ter o plano real na cabeça quer dizer o mesmo cara que tava quebrando a economia travando os preços tinha a ideia de livrar a economia depois substituindo a moeda eu pergunto o que que ele ganha nessa linha muitos simples muito muito simples você quebra a economia de um país o que que você faz as empresas passam a valer nada o pessoal tira o dinheiro da bolsa de valores fala vou tirar do Brasil meu dinheiro vou botar na Dow Jones vou botar na Nasdaq não vai ficar na Ibovespa tchau Brasil vou indo embora com meus investimentos tem o pessoal do agro que enche o navio de gado e vai embora pra outro país com gado com as cabeças de gado tá acontecendo tá acontecendo e aí você fala assim peraí então tá tudo valendo o preço de banana aí vem o pessoal lá ligado ao Fórum Econômico Mundial aquele pessoal de esquerda fala assim ah eu vou investir nessas empresas vou virar sócio aí depois que eles compram tudo que é empresa aqui dentro eles recuperam a economia porque aí as empresas passam a dar dinheiro só que agora é deles então assim a influência externa existe óbvio que existe eles ganham por quebrar o país o pessoal sabia tanto que existia essa influência no exterior que teve um jornalista que na época também foi perseguido embora seja de esquerda que escreveu um livro chamado Privataria Tucana esse livro é essencial o pessoal entender esse tipo de coisa tá fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai se surpreender valeu tamo junto tchau 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 tchau